Música Oi pessoas! Feliz Jogacopas aqui! Esse é o canal Sou Fã e agora E esse vídeo é muito legal Porque ele traz um pouquinho dos bate-papos Que a gente teve com a autora Karen Swatter Que ela tem dois livros lançados aqui Pela HarperCollins Brasil Que é Esposa Perfeita e Flores Partidas E ela é maravilhosa Eu estou totalmente apaixonada por ela e pela Paula Hawkins Tipo, eu quero ser amiga delas para sempre A Karen é maravilhosa, ela escreve thrillers Ela é bestseller da fora Ela é um amor de pessoa, gente boa pra caramba Eu fiquei conversando várias horas com ela Ela é muito legal E foi muito engraçado porque numa hora ela estava se dividindo de mim Quando eu estava conversando com a Victoria Schwab E tipo, eu apresentei as duas e eu fiquei assim Gente, eu estou apresentando a Victoria Schwab Para a Karen Snowden Obrigada, senhor Foi muito legal Então eu vou colocar um pouquinho sobre o bate-papo que a gente teve com ela aqui E por favor, confiram os livros Porque os livros são incríveis E eu gosto demais Eu vou botar na descrição aqui embaixo os nomes dos livros Para vocês conhecerem Porque eles são maravilhosos Eu sou a autora do livro Eu sou o Cunha agora E eu sou muito fã da televisão Então assim, a gente para de profissional Mas isso foi o Cunha dela É tipo assim Então vocês não votam se eu ficava tipo Estou com a gente olhando pra ela Se eu ficava no botinho pra casa Mas não de psicótica Porque a gente fica assim E aí a gente tem uma ideia de praia E aí eu fico me sentindo uma coisa assim Um stalker, né? Um stalker louca Tipo Oi, bom, você não sei mais, mas quer Vai entrar Tipo assim Onde? Bota aqui no Google Maps Sabe? Karen Slaughter Violência contra a mulher É uma coisa mais decorrente nos seus livros E você o aborda de forma crua Feroz Real Que é, infelizmente, exatamente como a história da página Mas ao fazer isso Você também aponta uma lanterna Para esses crimes hediondos E não nos escreve como vítimas Mas como sobreviventes Que merecem justiça Nesse sentido Conta pra gente um pouco Sobre como foi escrever Esposa Perfeita E Flores Partidas Bom, você sabe Eu tenho que ler sobre violência As mulheres Desde o meu primeiro livro Que foi 17 anos Ago Um Eu sou muito jovem Do que eu me lembro Mas Eu pensei que era muito importante Porque A maioria dos livros Que eu estava lendo Em crime fiction Ero Eu estou se mostrando E sempre Em crime Man O que Ir Eu Eu Filho E Então Eu Conte Toda Eu Especial Talvez Yeah Toda 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 Há mulheres que são muito amigas sobre o que é victimizado, e que eu não gosto de usar a palavra como empoderada, mas isso dá para saber que isso está acontecendo e que eles podem lutar contra isso. Eu acho que muitas pessoas ficam nervosas quando as mulheres bandas se juntas, e eles deveriam. Porque quando as mulheres apoiam as outras, é uma grande quantidade de poder. E muitas vezes, as mulheres não fazem isso. Você vê que em instances de sexual assault, onde as mulheres dizem, por que ela está drinking so muito, por que ela está na neighborhood, por que ela está com esse cara? Você sabe, eles são sempre expulsos. Eu acho que a mais importante parte, se você quiser falar sobre os Estados Unidos, é o fato de que mais mulheres votaram por Donald Trump na última eleição, mesmo que ele é uma pessoa que sexualmente assusta as mulheres, que ele votou por uma mulher. Então, eu acho que há, em muitas maneiras, uma sociedade que diz, por que as mulheres não apoiam ou defendem outras mulheres. E eu acho que é importante que eles lêem, porque, se as mulheres se juntam a essa coisa, isso não acontece muito. O que certamente não pode parar completamente, mas nós podemos mantê-lo por ser uma coisa todo dia. E a pergunta básica do que ela está achando de toda a nossa empolgação aqui no Brasil. Essa questão clássica para os escritores brasileiros. O que você acha, o que você acha, o que você acha, sobre os leitores brasileiros e todo o feedback que você recebeu desde que você estive aqui? Well, I mean, it's been really great. Rezilians are much more affectionate than American readers, but generally they're the same, you know? I always say that nerd knows no language, and so I'm a nerd and I recognize nerds, whether it's here or Poland or Australia. You know, it's just, there are people who love books and they tend to be the same types of people, no matter what language they speak, and those are my people, you know, because I'm a big book nerd too, so it's just, it's nice to be around people who love reading. Hey! Bom, adorei essa resposta. Ela falou que não existe diferença de idioma pra nerds, né? Nerds não tem essa fronteira, a gente se reconhece. Ela também é uma nerd literária, assim como nós. Então, e nós somos o povo dela, então é fácil de reconhecer. E a única diferença é que aqui no Brasil o pessoal é muito mais empolgado, envolvido, né? O pessoal abraça mais... Então essa é a única grande diferença. Gente, cares a lot. Deixa seu comentário, se inscreve aqui no canal, e a gente se vê no próximo vídeo, porque eu vou dar mais um pouquinho de ataque de fangirl, e eu já volto, tá bom? Valeu. E aí, fangirl? Tchau, tchau.